Música Saudações acadêmicos e acadêmicas, chegamos à última unidade de nossa disciplina. Nessa unidade, veremos como traçar uma reta de regressão linear e como calcular o coeficiente de correlação. Como se trata das últimas duas semanas, apresentaremos essa unidade condensando apenas as ideias principais, permitindo a vocês, além de estudarem os novos conceitos, fazerem uma recapitulação das unidades anteriores, se preparando para a prova presencial que versará sobre todo o conteúdo estudado. Teremos, então, nessa unidade, apenas dois vídeos e duas atividades avaliativas simples, fechando a apresentação teórica da nossa disciplina. Quando estudamos nas aulas passadas estimativas e testes de hipótese, você aprendeu a aplicar os métodos estatísticos a uma série de dados independentes. Você viu como representar uma distribuição de frequências, estimar e comparar uma ou mais médias ou variâncias. Nesta aula, vamos considerar não mais uma única série de dados, mas sim duas séries de dados medidos simultaneamente em cada amostra. Ou seja, vamos analisar uma série estatística dupla. Somos frequentemente levados a estudar o comportamento de conjuntos de uma série de dados. Ou seja, quais são as possíveis relações entre duas variáveis. Por exemplo, o aumento da criminalidade em uma região em função do IDH, ou de algumas estratégias específicas das políticas públicas de segurança pública, como é o caso recente do Rio de Janeiro. Em outras palavras, como se comportam os índices de criminalidade, variável 1, se mexermos no IDH, variável 2. Ou ainda, existe correlação entre os índices de criminalidade, variável 1, e o aporte de recursos financeiros num processo de intervenção militar, variável 2. Você provavelmente já formulou uma hipótese que, quanto maior o IDH de uma região, menor o índice de criminalidade. Ou, no outro caso, que os índices de criminalidade cairiam linearmente em decorrência dos recursos financeiros investidos em segurança pública. Aí eu te pergunto, estatisticamente, essas hipóteses se sustentam? Perceba que não estamos levando juízo, não estamos levantando juízo de valor sobre essas questões. Daria um excelente debate se colocássemos em discussão os aspectos políticos, filosóficos da questão. Mas nós não queremos, neste exemplo, discutir essas questões. Queremos discutir estatisticamente, matematicamente, como essas variáveis se relacionam. Se é que elas têm uma correlação. Nessa aula, então, teremos acesso a ferramentas matemáticas que nos permitirão tirar conclusões dessas hipóteses iniciais, comparando-as ou refutando-as, comprovando-as ou refutando-as. Para esse tipo de estudo, é preciso obter uma série estatística dupla, chamada também de variável bidimensional, em que cada amostra é descrita por duas variáveis, entre as quais queremos verificar a existência de uma relação e quantificar a intensidade dessa relação. Um passo fundamental é a representação gráfica dessa série estatística dupla, pois a melhor maneira de visualizar uma possível relação entre duas variáveis, y e x, é, num primeiro passo, elaborar um gráfico chamado de dispersão, onde y é plotado em função de x, num sistema de eixos perpendiculares. Cada par de dados, y, x, é representado por um ponto. Constitui-se, assim, uma nuvem de pontos, cuja fórmula, a forma, é reveladora da relação entre y e x. Você vai entender melhor observando os gráficos dos exemplos. Acompanhe comigo no slide, afinal, uma imagem vale mais que mil palavras. Como dissemos, a representação gráfica apresenta uma variável bidimensional, y em função de x. Dizer y em função de x é a mesma coisa que dizer que y depende de x. Para cada x existente, existe um y correspondente. Ao fazermos essa relação entre x e y, criamos uma nuvem de pontos, como pode ser vista no slide. Nesse exemplo, figura 21.1 da apostila, a forma da nuvem de pontos parece revelar uma certa relação entre y e x. Há uma tendência de aumento de y quando x aumenta. Quanto maior os valores de x tomados, maior os valores de y correspondentes. Podemos prever o que se chama de correlação linear positiva, neste caso. Já nesse outro exemplo, os pontos são extremamente alinhados. E de novo, para cada valor de x, há um valor de y correspondente. E quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Nesse caso dos pontos com alinhamento perfeito, há uma perfeita correlação positiva. Quando um cresce, o outro cresce de forma perfeita, linear. Neste outro exemplo, y diminui quando x aumenta. Perceba, ao pegarmos valores de x maiores, o valor de y correspondente é menor. Pense que aqui é um x1 que se relaciona a um y1. Aqui é um x2 maior que x1. Porém, o y correspondente, um y2, é menor. Em matemática, dizemos isso. x1 é menor que x2. E y1 é maior que y2. Diz-se, então, que há uma correlação linear, porém negativa. Nesse terceiro exemplo, os pontos estão distribuídos dentro de um círculo. Não existe, aparentemente, uma relação entre y e x. Nenhuma tendência de aumento ou diminuição de y quando x varia. Nesse caso, dizemos que a correlação entre x e y é nula. Nessas figuras, onde cada ponto representa um par de dados y, x, você já pode perceber que existe ou não certa relação de dependência entre as duas variáveis. Perceba que há uma noção de reta de regressão embutida nesse estudo. Essa figura, ela é igual à figura do exemplo 2, acrescentada de uma linha traçada entre os pontos e passando pelo ponto médio de x e y. Essa linha imaginária é chamada reta de regressão. Ela representa a relação matemática entre y e x. Nesse caso, uma reta, essa reta, é a reta que representa uma regressão linear negativa. Aumentando os valores de x, diminuímos os valores de y. E você já sabe do ensino médio que as retas são representadas pela equação da reta ou pela equação da função linear y é ax mais b. Em razão da dispersão dos pontos em volta da reta, o valor de y não será exatamente conhecido, mas sim estimado com uma certa probabilidade de erro. Esse erro depende de quanto os pontos estão afastados da reta, chamado esse erro de resíduo. Quanto mais os pontos estiverem afastados da reta, maior o resíduo. O resíduo, então, é chamado da soma dos quadrados das distâncias d entre os pontos e a reta. A somatória dessas distâncias ao quadrado, a reta de regressão é traçada de tal maneira que a soma seja mínima. No caso de uma correlação linear perfeita, o resíduo seria zero. Temos, então, que a equação da reta é representada pela expressão y é ax mais b. Essa equação permite estimar y a partir de um dado valor de x. lembre-se de suas aulas de equação linear ou função afim quando você se perguntava no ensino médio quando eu vou usar isso? Bom, o momento chegou. a e b da expressão representam os coeficientes. Um chamado de coeficiente angular, o valor de a, é o coeficiente angular, também chamado de coeficiente de regressão em estatística. Ele representa a inclinação da reta. E b é o coeficiente linear. Ele é o valor onde a reta corta o eixo y. ele indica a posição da reta. Trabalharemos, então, como determinar essa equação da reta. Como estabelecer a equação y igual a ax mais b. Para traçar a reta, devemos, então, calcular os parâmetros A e B da equação. E as fórmulas são A é a covariância yx sobre a variância de x. A fórmula de covariância yx, aparentemente complexa, na verdade, ela se resume aqui no somatório do produto yx menos o somatório de y vezes o somatório de x sobre o número de elementos. Isso tudo dividido pelo número de elementos. E o valor de B é determinado por y médio menos A vezes o valor de A obtido acima vezes o x médio. Vamos analisar um exemplo de utilização. Sejam duas variáveis aleatórias y e x medidas simultaneamente em n igual a 10 dados. Temos 10 dados em nossa amostra e essa tabela note que aqui já foram feitos todos os cálculos preliminares necessários para determinação da covariância da variância e por fim da determinação da equação da reta de regressão. Veja que nós já temos os valores de x os valores de y nos 10 dados n igual a 10 preliminarmente já foi estipulado y ao quadrado x ao quadrado o produto x vezes y e todas as somatórias correspondentes. Esse total na verdade representando a somatória. Também já foram estipulados temos o y médio e o x médio. A variância de y a variância de x e também seus desvios padrões. Vamos em primeiro lugar fazer o gráfico de dispersão de y eixo das ordenadas em função de x eixo das abscissas e verificar visualmente se aparece alguma relação linear entre y e x. Em caso afirmativo vamos calcular a equação da reta de regressão e traçar essa reta. Veja a representação gráfica. observe que a distribuição dos pontos revela uma certa relação linear negativa entre y e x permitindo então traçarmos uma reta negativa. Vamos ao cálculo então da equação da reta. lembre-se que queremos definir y igual a ax mais b sendo a igual a covariância variância de yx sobre a variância de x e como y é igual a ax mais b isolando b em um dos termos teríamos que b é igual a y o a passaria para o outro membro negativo menos ax usando o x médio e o y médio dizemos que b então é y médio menos o a vezes o x médio as duas expressões que precisamos são essas calcule a covariância covariância de yx lembrando que ela é o somatório de y do produto yx menos o somatório de y vezes o somatório de x sobre número de elementos dividido por número de elementos ao pegarmos os dados na tabela anterior vamos definir que a covariância de yx é igual a menos 20,34 guarde esse dado porque aí nós podemos determinar o valor de a a então é a covariância de yx x menos 20,34 dividido pela variância de x observando a tabela anterior 34,64 o que nos daria um a igual a menos 0,59 e 9 um parêntese importante como nós temos um a menor que zero um valor negativo menos 0,59 nós entendemos que a correlação linear ela é decrescente quanto maior o valor de x menor o valor de y partindo para o cálculo de b temos então que b é igual ao y médio na expressão na tabela temos que o y médio é 12,6 menos o valor de a calculado a pouco que é o menos 0,59 vezes o valor do x médio também na tabela 10,6 isso nos dá um b igual a 18,9 logo a equação da reta de regressão seria vamos pegar mais uma cor diferente para destacar y igual a menos 0,59 x mais 18,9 calculamos a equação da reta de regressão duas dicas importantes que não podem sair da nossa mente é que como o a foi negativo a função é decrescente o a negativo confirmou então a tendência decrescente da reta se o a fosse positivo a função seria crescente e um segundo ponto o b igual a mais 18,9 é o coeficiente linear ele sempre indica a interseção do gráfico com o eixo y reveja a representação gráfica e você notará esse ponto mais 18,9 como a interseção do gráfico com o eixo y chegou o momento de conferir se podemos afirmar dentro de uma probabilidade de errar de por exemplo p igual a 0,05 5% que essa relação linear entre y e x existe realmente como vamos fazer isso calculando o coeficiente de correlação linear r de Pearson mas isso é assunto para a próxima aula por hoje vamos ficar com a regressão você pode fazer uma associação que talvez o ajude a entender o que vem a ser regressão até esse momento de seus estudos muito provavelmente os professores de matemática lhe apresentavam a equação da reta ou a fórmula da função y igual a x mais b e solicitavam que você construísse o gráfico ou desenhasse a reta correspondente na estatística ocorre o processo inverso nós temos os dados de uma variável bidimensional coletados em pesquisas de campo ou em dados estatísticos pré-existentes nós podemos plotar e construir a representação gráfica e a regressão é o processo de estabelecermos qual a equação que mais se adapta àquele conjunto de dados aqui esse processo é chamado de regressão linear porque nos casos que abordaremos a representação gráfica nos remeterá a uma reta ou seja a uma função linear cujo gráfico é a reta de equação y igual a x mais b aqueles que se aprofundarem um pouco mais verão que esse não é o único tipo de regressão faça a leitura da aula e comece a fazer os exercícios até o nosso próximo encontro tchau